Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas, sobe o som! Tchau, silêncio! Chegou a alegria, chegou o balanço geral Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste Nessa hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço A partir de agora, Jequitião e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha O show de informação, notícia atualizada, entretenimento Tem sim, com assinatura de credibilidade da TV Leste Eu e você, somos parte desse... Parte, né? Parte, parte Não se emocione Eu e você somos parte Parte desse demais da informação O seu jornal, na hora do almoço, está no ar Balanço geral Apresentação, Nicomedes Felício O aniversário antes do dia Oi, se eu quiser eu posso mudar a abertura Não me abandone, 50 anos que eu tô rindo Graças a Deus Vem comigo Quarta-feira Que dia é esse, minha gente? Dezenove de outubro de dois mil e vinte e dois Senhoras e senhores, telespectadores, público querido É o dia mais belo do calendário Já dizia Dona Irassema E o BG já está no ar Com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Mituruna Mostrando a região do bairro Nossa Senhora das Graças Onde é que eu nasci? Nasci no Carapina Não, nasci no hospital, né? É Inclusive no hospital Nossa Senhora das Graças que eu nasci Mas eu sou criado no Carapina Olha um pedacinho do mamudão aqui embaixo Olha o Carapina à esquerda lá Aí sim, hein? Tem imagens da nossa câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora Aqui na Vila Bretas Mostrando aí Nós estamos na Vila Rica Mas em perspectiva mostrando a Vila Bretas Essa imagem é linda, né? Sensacional Mostra a Vila Bretas Mostra também um pedaço do Baixo São Paulo, né, Jairão? É, mostra um pedaço do Baixo São Paulo, sim Olha lá, no Santo Antônio lá no fundo É, trinta e quatro graus de temperatura Umidade relativa do A entre trinta e cinco e noventa e nove por cento Hoje é a primeira edição que eu apresento com cinquenta anos Vem comigo Três pessoas são presas Suspeitas de participação em tentativa de homicídio na cidade de Jancruca Polícia militar prende uma pessoa que cometia furtos em bairros de Caratinga Dois ficam feridos após carreta tombar e pegar fogo em rodovia na região do Vale do Laço E o noticiário não para por aí Tem esporte no BG Hoje tem uma big decisão da Copa do Brasil Já tem dois a zero, né, Jairão? O placar que você falou Pra você de casa entender É que meu diretor conversa comigo aqui na minha conselha Se ele contou do jeito que vai acontecer Dizeram que você pode ir pra qualquer festa Não precisa assistir, não O Corinthians vai fazer um a zero O Flamengo no segundo tempo vai com desespero Vai conseguir empatar Dizeram que aos quarenta e nove Olha que o homem levantar mais quatro minutos No último minuto vai ter o gol do Corinthians E ele vai ser campeão Esse é o sonho do Jairão O coitado do Gabigol nem sobre futebol ele quer conversar, né? O Cruzeiro já é campeão, Gabigol É, perdoa o Mineirão ontem Ah, que povo nervoso Alô, Machado Para de gritaria com o hábito Entrou nervoso Já é campeão Já ganhou tudo Tem esporte daqui a pouco Tem entretenimento Ah, e hoje tem só participação no WhatsApp Será, Jairão, que essa participação Hoje vem com o Pix? Hã? Ô, vai saber É aniversário do homem Alô, Wilson Leia Manda aí o Pix Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook E a você que nos segue no novo Instagram da TV Leste, arroba TVLesteOF E no meu pessoal, arroba NicometesFeliz Eu já posso mandar o meu endereço também para cinquentão, né? É, vem comigo que tem informação no ar